Boa noite, Chico. Boa noite, Antônio. Eu queria falar sobre um assunto aqui, que ontem eu fiquei sabendo, e eu pesquisei no Google aqui, né, porque a gente não tem certeza das coisas. É sobre a questão que o nosso governo, não a questão do governo atual, sempre foi assim, durante vários anos, ele remunera os bancos, tipo, o banco vai emprestar dinheiro pra um lascado igual a gente. E aí, vamos dizer que todo dia sobra lá, não sei quantos mil reais sobrou do banco. O governo remunera esses bancos, o dinheiro que fica lá, que ele não empresta pra ninguém, o governo paga, entendeu? É... paga pros bancos, tipo, uma porcentagem de juros, tipo, é... eu vou mandar o link pra você aqui, é... nos últimos 10 anos, só o que o governo pagou de juros pros bancos, deu um trilhão de reais, entendeu? Que pagou de juros pros bancos, e eu acho isso um absurdo, entendeu? Eu vou mandar o link aí, é... pra você, Chico Chico. Depois você... comenta com o pessoal, dá a sua opinião, o que você acha sobre esse tipo de coisa aí, entendeu? Se você já sabia ou não. Certinho, tio Chico? Beijo, tio Chico. Um beijo, é... Tony, um beijo, eu não sabia disso, tá? E tem aqui, eu vou dar uma olhada nessas informações, eu vou deixar já aqui na pauta. É uma matéria que ele mandou, a auditoria do site auditoriacidadam.org.br, e ele coloca, Banco Central gasta centenas de bilhões pra remunerar sobra de caixa de bancos. Ô, Tony, isso é normal, todos os governos, independente se é governo de direito ou de esquerda, eles beneficiam bancos, né? Os bancos nunca faturaram tanto nos últimos 22 anos. Nos últimos 22 anos, o banco nunca deixou de faturar, né? Batendo recorde atrás de recorde, de vendas, de pacotes e de lucros. Enfim, né? Pacote que eu digo, vendendo pras pessoas pagarem lá aquelas tarifinhas, né? E pra quem acha que com o advento do Pix isso mudou, não mudou, tá? O Pix, ele entrou, a gente acaba pensando assim, ah, o Pix é de graça. O Pix não é de graça, galera. A transferência, ela tá lá embutida porque aumentou o valor daqueles pacotes mensais, tá bom? Então, quem pagava, por exemplo, 20 reais antes, que era o meu caso, pagava 20 e poucos reais, hoje eu tô pagando 45 pau. 45 reais no pacote, na cesta básica, na cesta de pacote lá de um banco, que é o Bradesco, por exemplo. E olha que a minha cesta é vagabunda, entendeu? É uma cestinha bem chulé. Então, pra você ter certos benefícios. Você tem cartão de crédito, cartão de crédito legal, você tem alguns benefícios lá. Então, não pensem que com o advento do Pix, ah, ficou tudo de graça. Não ficou não, tá? Agora, existem as fintechs que não cobram mensalidade, mas você vai pagar por algumas questõezinhas lá, alguns valores, por exemplo. Pra quem acha que o empréstimo nessas fintechs é barato, não é. Não é barato. Você paga uma taxa de juros alta. Nada é de graça. Esqueçam essa ideia de que o Pix é de graça. Não tem de graça nada. Então, aumentou. Isso é lei. Foi uma lei, tá? Isso foi uma lei. Que, inclusive, isso rolou... Acho que foi no ano... Acho que foi em 2019 ou 2020 que bateu essa lei. Não me recordo ao certo. Eu não me recordo. Que mudou. Quem lembrar aí, quiser mandar uma mensagem pra me lembrar, isso aí foi obrigatório, tá? Teve uma virada aí. Teve um tempo pros bancos se adequarem, depois do Pix. E aí, depois que o Pix chegou, aumentaram o valor da cesta básica lá. Pra quem tinha uma continha que pagava mensal, 20 reais. Isso aumentou pra 40. Foi de uma noite pra outra. Assim mesmo. Então, nada de graça. E, sem ler isso aqui que você tá me mandando, Tony, que eu agradeço, mais de 20 anos aí, 20, 22 anos, né, de benefícios para os bancos. E outra coisa absurda. Nós temos aqui no Brasil cinco grandes bancos. Não existe competitividade. Se você olhar pra outros países, são centenas de bancos. Um brigando com o outro. Centenas. Centenas. É um monte de banco. Todo mundo briga de facão lá. Pra poder. E a competitividade é alta. Isso é coisa de Brasil, cara. E Brasil, você vê que não é só em banco. É em marca de carro. É marca de moto. São poucos carros, poucas marcas que embarcam, desembarcam aqui no Brasil. Você vai pra outros países, velho. Tem tudo, qualquer tipo de marca. É marca pra lá, marca pra cá. Todo mundo brigando pelo mercado. Aí quando você vai pra marca de moto, você só tem duas que detêm de mais de 80, com 90% do mercado. 90. Duas marcas. Olha que loucura. Esse país é uma piada. O brasileiro, ele é louco, é um trouxa por natureza. E tem gente ufanista que fica chateada comigo. Porque eu tô dizendo o óbvio. Eu não tenho vergonha de dizer isso publicamente. O brasileiro é trouxa, cara. A gente é trouxa. Eu vou fazer uma matéria aqui em breve pra comprovar. Eu vou provar que nós somos trouxas. Que os caras aumentam o preço das motos porque a gente é trouxa. Eu vou provar pra vocês. Em breve eu vou trazer essa matéria. Essa semana. Eu vou mostrar pra vocês por que a gente é trouxa. Porque os caras, eles botam pra cima da gente e a gente aceita. A mesma coisa é banco. São cinco bancos, velho. Que maluquice é essa, pô? Que doideira é essa? E os caras ganham dinheiro alocado. E tá tudo bem. A gente não faz nada. A gente aceita de boa. É por isso. Então, é o país de duas marcas que detêm de 90% do mercado. É o país de cinco bancos que dominam tudo. É o país das taxas, dos impostos. E tá tudo bem. Agora mesmo. O governo, ele lançou uma medida. Eu tava vendo a repercussão da medida, né? Foi ontem, segunda-feira. E aí o governo, ele anunciou uma medida pra reduzir o imposto dos combustíveis. Teve sindicalista aí que não gostou de caminhoneiro. Não gostou. Por quê? Porque ele queria subsídio pra categoria dos caminhoneiros. Específico. É uma medida que beneficia todo mundo. Vai beneficiar o caminhoneiro autônomo. Vai beneficiar também o dono de frota. Vai beneficiar a gente que paga gasolina na bomba. Vai beneficiar todo mundo. Mas, tem sindicalista que não gostou. Sindicalista é a maior desgraça que existe. Tá? Desgraça. É uma miséria. Eu não vejo... Hoje, eu trabalhei muitos anos em empresa privada. E toda vez que os caras de sindicato chegavam lá, metade das pessoas falavam, esse cara não faz nada. E não, porque a gente tá brigando com vocês. A partir do momento que o governo chegou lá, o Temer falou, acabou o... Acabou o imposto sindical. Rapaz, esses caras ficaram loucos, bicho. É rato, siri na lata. É o veneno do rato. Ficou tudo doido. Então, aí, eu vi certos caminhoneiros aí, sindicalistas, não gostaram da atitude lá do presidente, lá do governo. Então, eu achei ótima. Vamos ver aí. E vamos ver muitos governadores aí quebrando o pau, dificultando, e vai prejudicar a gente. A gente. Porque a gente é que vai comer, a gente é que vai depender desse combustível para poder fazer a distribuição de alimento e um monte de coisa. Então, foi uma medida positiva, porque o governo não criou nenhum tipo de subsídio específico para categorias. Porque a gente não precisa mais disso, de subsídios específicos para categorias. Já tem muita coisa aí. E não criou nenhum tipo de artifício para congelar o preço ou para mexer no mercado. que isso seria péssimo para a Petrobras, para o mercado, ia ser terrível. Então, conseguiu achar um mecanismo, que eu não vou dizer que é perfeito, mas é um mecanismo de baixar imposto. Tudo que é para baixar imposto é benefício para a gente. Você vê que eu falei de banco, descambei, falei de moto, falei de marca, falei de combustível. Mas está tudo envolvido, cara. Então, assim, nós somos trouxas. Brasileiro é um povo trouxa por natureza. Desde Cabral. Não é você não, Paulo Cabral. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto